Antes de começar o vídeo, eu queria avisar por vocês que o canal agora tem o seu próprio grupo no Discord. Lá você pode estar interagindo comigo, interagindo com os outros inscritos do canal. E também, fazendo várias outras coisas. Então, se você quiser estar entrando, o link vai estar aí na descrição. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e bora para o vídeo. Olá, eu sou o Flo Eric, mas desejamos que vocês vejam mais um vídeo aqui de Omni Battle. Então, dessa vez aqui, eu estou aqui, vamos fazer, na verdade, o Omni Tricks recalibrado, né? E o Super Omni Tricks que está lá dentro. E eu estou aqui com mais um inscrito, dá um salve aí no chat. Nice. Bora lá então. Eu vou clicar. Pode clicar. Vamos ver. É. Bora lá então. Deixa eu pegar a Lucky Pa. Beleza. Beleza. Você está em Spawn Point. Spawn Point. Point. Pronto. Bora. Deixa eu botar isso aqui. Se quiser usar o Omni Tricks agora, pode usar. Mas depois você vai ter que, na hora de batalhar, você vai ter que esperar o Omni Tricks recalregado, tá? Daí... Eita, pega. Dispicute. Não. Dispicute. Ah, não deu tempo. Droga. Mano, expandou muita coisa aqui. Discutir zero. Você é louco, mano. Oxe, os magros sumiram? Ah, tá. Nossa, eu queria precisar de uma teia de aranha. Bora abrir mais um. Ah, mais um. Ah, não, velho. Hoje eu estou com azar, na moral. Duas vezes. Eita. Vou continuar abrindo. Eita, espera aqui. Deixa eu botar de novo o time. 7, 5 mil. Pronto. Mano, o que que tá... Tô com mentidão. Da onde foi isso? Opa, agora ele deu uma melhorada. Ó. Melhor que nada, né? Vamos ver, tem... Não sei. Vou pegar esse aqui. Vai ser ele, ótimo. Vou pegar. Vou pegar de novo. Eita, pega. Zumbi gigante. Até agora eu não tinha pegado esse zumbi. Opa. Olha só. Nossa senhora. Aí sim. Ah, e lembrando... Que não vale... Unlucky, tá ligado? Só vale... Lucky mesmo. Lucky pot. Nice. Diamante. Tipo... Coisas que dão cegueira. Essas coisas não valem, beleza? Na hora da batalha. Deixa eu ver. Cara, não tem o negócio. Vou pegar mais. Opa. Não sei se pode ser sorte. Vamos, hein? Bom, na verdade, enderpeer é bom. Só quem... Ah, e item de... Lucky, tipo... Lucky sword, Lucky bow, também não vale. Porque eles são imprevisíveis. Vamos ver aqui, pá. Tinha pegado os dois. Nice. Pô, não peguei a... Eu posso dizer que hoje eu tô com um pouco de agar, véi. Não sei se eu posso dizer. Eita, peguei. Ai. Mano. Mano, eu tô com muito azar. Veio dois... É... Opa, enderpeer. Veio dois... É, villager... Virou villager, tá ligado? E... Só que eu não... Eu não tenho... Eu não tenho... Coisa pra trocar, diamante. Tá vindo diamante, mas eu não tenho picareta pra quebrar. Aí é muito foda, né? Deixa eu pegar aqui. Pá. Mais. Nossa. Ele é cavalo. Cavalo é esquerdo, só caco. Ele é cavalo até boa. Opa, agora é boa, deu bom, hein? Agora deu bom. Devei uma picareta diamante, como eu mais precisava. Pegar todos esses diamantes aqui e ficar rico. Bora. Vou pegar isso aqui. Vai, quebra. Vai ser um pouco difícil quebrar esse negócio. Calma aí. Vai atacou pra você, né? Maldito. Ótimo. Morre. Não, é um coelho assassino. Caraca. Os coelhos fizeram a sua vingança. Oh, seu esqueleto chato. Toma, caritada. Toma, caritada. Toma, caritada. Toma, toma. Que raiva, velho. Ele não morre. Usa... O Luxor. Toma, tá aí. Toma. Morre. Fogo. Aê. Morreu. Tá, deixa eu ver. Tá aqui, né? Mais um. Mais um bloco de dino. Tem outro em algum lugar, né? Eu já abri. Mano, não acredito que eu já abri tanto luck block assim. Não veio quase nada. Opa. Só porque eu falei isso, veio uma massa do cap. Acabou aqui. Beleza. Deixa eu terminar aqui de abrir as minhas rapidão. Opa. Fazer também algumas trocas. Nice, minério. Diamante. Uma coisa assassina, né? É sim. Maldi. Morreu. Uma espada. Opa. Hero Sword bom pra caramba. Mano, isso aqui é o quê? Se for que eu tô pensando... Ah, não é. Ah, esse aqui já é bom. Já vi, esse aqui também já é bom. Nice. Opa. Mais diamante. 36 dimas. Cê é louco. Opa. Lucky potion é isso mesmo? É isso mesmo. Ele vira um potion. Tá, outra deve ser do azar. Deixa eu ver. É, eu sabia que era do azar. Cara, cinco luck blocks. Pera aí. Mais um. Nossa, agora veio mais. Opa. Calma. Batata. Batata nada. TNT, cê é louco. Mais diamante. Vamos ver aqui. Pá. Pum. Beleza. Quatro luck blocks. Bora lá. Aqui. Vai ser. Mais. O que você vai vir? TNT não, por favor. Minério. Eu não tive sorte no começo, eu tive sorte no final. Em um BBR. Deixa eu agora trocar esse diamante por alguma armadura, alguma coisa do tipo. Vou ver. Vou pegar esse aqui. Os diamantes são meus. Quatro e cinco. Beleza. Agora eu vou pegar uma calça. Não, vou pegar um peitoral. Um peitoral é pior que é. Mas eu não tenho um peitoral. Não. Entendi. Coisa. Beleza. Peguei aqui. Um peitoral. Agora eu vou pegar... Pra pegar uma calça. Uh, eu tenho mais. Caraca. Mais. Mano, eu peguei muito diamante, cê é louco. Alguma coisa eu já tenho e a calça. Veja. E depois... Pronto. Os bichos me congelou, cara. Dó. Beleza. Nossa, o bicho também me congelou aqui. Difico de zero. Me atacaram no void. Ainda me deixaram com pouca vida. Malditas. Time sete cinco mil. Pode clicar o botão se quiser se tá perto. Ou eu posso clicar também. Tá vendo? Ó. Deixa eu só. Não. Beleza. Eu espero assim. Posso continuar esse fogo. Apertar. Deixa eu só ver uma coisinha antes. Quero ver uma coisa. Cadê aquele virante? Não é você. Ah, tá ali atrás. Deixa eu ver uma coisa. Se esse vilão tiver isso que eu tô pensando. Mas acho que não vai ter não. Não tem não. Pode clicar. Pensei que... Tinha um... Um villager... Nice. Pensei que tinha um villager que dava Lucky Potion. Ou Hero Potion. Nossa, tá de ouro, velho. Quer uma ajuda aí? Não. Tem um... Talvez um capacete que pode te ajudar. Ó. Deixa eu ver isso aqui. O resto já tem. Nice. Bora lá lá. Deixa eu pegar aqui pra Omnitrix. Ah, tá. Tem que desequipar a armadura. Aê, beleza. Bora botar de volta. Vamos ver aqui um alien que eu posso usar. Hum... Vou de... Como eu tô do Supreme Trick, você tem que ir de alien supremo, né, velho? Se eu não fosse, seria sacanagem. Eu vou de... Deixa eu ver... Vou de Eco Eco. Eco Eco Supremo. Romântico! Nice. Cromático. Mas... Deixa eu pegar aqui. Pera aí. 3, 2, 1... Tu não tem poção? Vai. Tá, pega. Caraca, velho. Olha a velocidade. Calma, vou usar o poder. Caraca! Eu não sabia que esse poder era tão forte. Mano, eu não sabia que esse poder era tão forte assim. Deixa eu ver. É só mim um alien, sei lá, um fogofato. Vira aí. Tem aquela regeneração absurda dele. Beleza. Deixa eu ver. É, ele acaba até com a regeneração absurda do fogofato. Que roubada, velho. Matou o invisível. Matou o cachorro. Coitado do cachorro, eu não queria matar ele. Mas é isso aí, galera. Deixa eu mostrar pra vocês se vocês gostaram aí. Hoje foi a vitória aí do Supra Matrix, né? Mas aí, se vocês gostaram, se você gostou, de ouvir o like, é o link do seu vídeo. E não se esqueça, se você quer participar dessa série, inscreva-se no meu canal, no meu grupo do Discord, né? E lá vai ter todas as instruções aí pra você participar se você quiser. Mas é isso aí, espero que você gostar. Se você gostou, de ouvir o like, é o like antes do meu vídeo. Até aqui. Boa noite.